Nós estamos aqui na sede do 19º Batalhão de Polícia Militar em Teoflotone, onde vamos trazer neste momento informações referentes a uma operação realizada pela equipe tático móvel do 19º Batalhão, que resultou na localização e apreensão de armas de fogo na zona norte aqui da nossa cidade. O Tenente Frederico, que integra essa equipe especial, é quem vai nos falar os detalhes acerca desta ocorrência. A Polícia Militar realizou uma série de levantamentos e chegou ao seu conhecimento dos policiais militares de que em uma residência do bairro Viriato, determinado cidadão estaria mantendo de forma ilegal armas de fogo. Em posse disso, das informações, os militares deslocaram até essa residência e fizeram contato com o morador. Inicialmente, o morador confessou que teria uma arma de fogo e entregou essa arma de fogo aos policiais militares. Porém, diante das evidências, os policiais militares, com consentimento do morador, realizaram buscas domiciliares no interior do imóvel. E durante as buscas, os policiais militares conseguiram localizar mais seis armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 e cinco espingardas também polveira e uma garruxa calibre .22. Ao total, foram encontradas sete armas de fogo. Tenente, qual foi a alegação desse morador para que ele possuísse essa quantidade enorme de armas em sua residência? Segundo o morador, essas armas de fogo seriam para uso pessoal. Porém, os policiais militares também tinham a informação prévia de que esse morador estaria oferecendo algumas armas para serem vendidas. Neste caso, também, munições foram localizadas durante essa abordagem da BIM? Sim, foram encontradas também vastas munições para carregamento dessas armas de fogo. É munição de calibre .38, .32, calibre .22. Essa pessoa já, de alguma forma, tinha passagens pela polícia? O que foi consultado a respeito da vida pregressa desse cidadão? A princípio, esse cidadão não consta nenhum registro policial em seu desfavor. É um cidadão que nunca foi preso anteriormente. Porém, diante dessa circunstância, ele mantinha ilegalmente sete armas de fogo em sua posse. Em função disso, ele foi preso em flagrante e conduzido a depol. Qual que é a representatividade da retirada dessas armas de circulação para a sociedade ordeira de seu flotone em região? Todos nós sabemos o potencial lesivo que possui uma arma de fogo. Seja na prática de crimes de homicídio, seja de forma acidental, quando o cidadão é um leigo e manuseia de forma involuntária uma arma de fogo e venha a lesionar a si próprio algum membro de sua família. Então, a arma de fogo, em função da lesividade que ela representa, é sempre salutar quando a polícia militar retira de circulação uma arma de fogo. Bom, quais foram as equipes empregadas nessa operação que resultou na apreensão dessas armas? Sim, a polícia militar empregou as equipes tático-móvel, que são equipes que realizam aquela repressão qualificada da violência por meio de levantamentos também de informações policiais, de inteligência policial. Então, são equipes preparadas que combatem especificamente o crime organizado. Obrigado. 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 Obrigado.